Muitos se falaram, e até mesmo o prefeito falou, da questão de bandidos mortos, policiais mortos, enfim. Criou praticamente muitos boatos, né? E eu queria saber, o que foi apreendido, o que na verdade, quantos bandidos foram mortos? Porque disseram que bandidos também mortos na favela da linha, outros no Lago Mar. Teve esse baleado da noite e criou um tumulto todo e até gerou o recolhimento de ônibus, enfim, no Lago Mar. Muita gente indo para suas casas a pé. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Um balanço geral por parte da Polícia Militar. Primeiramente, falar que está tudo bem, eu não posso dizer isso, porque neste momento tem uma família se preparando para enterrar o seu ente querido. Um herói tombado em combate, cumpriu seu juramento até o fim. E neste momento, o coronel está lá, o comandante do 32, não pôde estar aqui. Então, sou o subcomandante, vim representá-lo. Eu quero aqui prestar uma homenagem ao policial que morreu ontem, essa informação verdadeira. E muitos companheiros que queriam estar lá agora estão aqui continuando o trabalho dele. E em nome de todos, eu agradeço o apoio dos órgãos que estão nos apoiando, da Prefeitura. E muitas informações foram passadas, informações truncadas, informações... Então, é muito complicado, a gente tem que filtrar muitas informações. Eu não posso dar um número agora e amanhã vem outro número e diz o Major Rui deu um número e agora está mudando, está acontecendo ainda. Nós estamos fazendo a operação, a gente trouxe o pessoal do grupamento aeromóvel da Polícia Militar. E a gente tem o apoio das unidades do interior, do campus do Itacazes, Pádua, Itaperuna. Estão dando todo o apoio e nós não temos um número preciso por conta de elementos ainda feridos que podem vir a trazer... Nós sabemos depois essa informação. Então, pode ser complicado dar um número agora e amanhã, daqui a pouco, ser outro. Mas, Major, nesse momento nós então temos seis baleados, é isso? Olha, eu não posso afirmar, porque tem elementos ainda dentro da mata e a gente não conseguiu entrar lá ainda. Acho que ele era a entrada do HPN. Sim, a gente. Eu posso. Nós temos esse número. Na verdade, até vou falar, primeiro, é o nosso sentimento pesar a família federal, aos colegas da Militar. Já nos solidarizamos ontem, solidarizamos hoje também a família. Foi uma tristeza muito grande que aconteceu no município em que a Polícia Federal tem sede e onde nós atuamos. Isso, vocês veem isso todo dia nas matérias acontecendo no Grande Rio. Mas quando isso chega próximo da gente é uma coisa que choca muito e chocou a sociedade macarense. Os números de ontem e os números de hoje são fáceis da gente passar. Na verdade, ontem tivemos um policial morto e tiveram cinco baleados no hospital. Um ainda está em estado grave, sofreu a cirurgia, um dos bandidos. E os outros foram autuados. Ontem à noite houve mais uma morte de um criminoso, também em confronto com policiais militares. Esses números, eles são levados para a Polícia Civil. Quem melhor diria isso seria a Polícia Civil, porque quem trabalha nessa situação é a Polícia Civil, que os casos vão sendo levados a ele, inclusive as questões de óbito também. E por quê? Sempre envolve a autuação, a questão criminal, bem como a questão de perícia. Então, hoje o Dr. Rodolfo até mandou uma mensagem para mim, pediu para ele dizer que ele está super ocupado. Essa questão toda, ele está fazendo diversos procedimentos, razão pela qual ele não está presente aqui. A Polícia Civil com a pessoa do Dr. Rodolfo. Mas, até o momento, temos um policial morto e um bandido morto. E os baleados que deram a cada um HPM, eles são suspeitos, certo? Não, eu não trato suspeito, para mim, são bandidos. São bandidos. Eles recebem uma voz de prisão equivagante, lá dentro do hospital, estão acautelados pela Polícia Militar? Exatamente. Eles foram levados para... Vários deles foram ferimentos até, sem maior gravidade, foram até conduzidos, depois de medicados, foram conduzidos. Foram conduzidos. Foram conduzidos da delegacia, autuados. Todos são bandidos. Todos são bandidos. Zezé Abreu, FFM 101. Eu gostaria de fazer uma crítica, primeiro, porque eu quero mostrar todo o nosso carinho com a Polícia Militar, com o policial que foi brutalmente assassinado, que Deus abençoe a sua família, que proteja o policial militar e nossa crítica ao Estado brasileiro de permitir, como no ano passado, quase 140 policiais mortos. É revoltante, é uma coisa que machuca a gente como brasileiro, como cidadão, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de fazer uma crítica ao 32º Batalhão, e gostaria que levasse ao coronel Volmer, que é esse clima até que o prefeito citou, e que nós poderíamos, vocês poderiam utilizar a imprensa para ajudar mais a Polícia Militar. Nós estamos numa fase dessa, em que com a guataria de WhatsApp, de rede social, para uma cidade, um comércio de ponta a ponta, fecha um comércio de um rui Barbosa, de uma rua importante, e muitas coisas desnecessárias. A minha crítica à Polícia Militar é que vocês teriam que ter uma, alguém, relações públicas, em que terá o contato com as emissoras de rádio, de televisão, de imprensa, de fazer, monitorando essa notícia. Para poder, nós podemos dizer, olha gente, não vai para o Lago Amar agora, mas pode ir para a Rui Barbosa, que a Polícia Militar botou uma viatura na ponta e na outra, e o comércio pode abrir normalmente. Pode ir para o Teixeira de Gouveia, que está livre, você botaria. O vídeo que vocês viram aí é da maré do Rio de Janeiro, e nós não podemos falar, como imprensa, sem algo oficial da Polícia Militar. Então, está faltando esse contato direto de botar uma relações públicas do 32º com uma imprensa. E nós vamos fazer o serviço de auxiliar a vocês. É, Sérgio. Sérgio, essa reunião tem o interesse de instituir o gabinete de crise. Não é um gabinete atrasado, porque ontem estava todo mundo em operação. Então, estava o comandante falando, o comandante na mata, o comandante da Polícia Federal trabalhando com inteligência, o comandante da civil trabalhando com inteligência, o prefeito trabalhando no hospital. Então, todo mundo fazendo aquilo que era capaz de fazer. Até porque, no primeiro momento, todas as informações são desencontradas, porque são inúmeros, na verdade. O número de baleares, a gente sabe o número de baleares que jogaram no hospital. Será que tem algum baleares em algum outro local que não apareceu no hospital? Então, fica instituído aqui o gabinete de crise e toda informação sai daqui, teoricamente, para que não haja duas informações. Então, a informação fidedigna da Polícia Militar sai daqui, a informação fidedigna da Polícia Federal sai daqui. Isso não quer dizer que as autoridades não venham se posicionar em um ambiente distinto. Mas a informação oficial precisa sair de um local só. Essas não são múltiplas informações. E múltipla informação é contra informação. Fica esse caos que a gente está vivendo. Isso só atende a expectativa do opositor. No momento, ele não atende a expectativa da cidade. A gente fica, assim, muito preocupado e constrangido com o futuro. Mas, no momento, a gente se furtou de trabalhar. Então, apesar disso tudo, a cidade está trabalhando o tempo todo. As autoridades estão trabalhando o tempo todo. E a pior coisa do mundo é você não ter a verdade para ser oferecido. Então, se não se tem a verdade, é melhor não se oferecer a nada. A partir de agora, os números são fidedigos, são verdadeiros. A partir de agora, a gente sabe aquilo que é boato e sabe aquilo que é falho. E vai continuar. Por exemplo, à tarde, a gente vai fazer um outro informe. Os informes serão sucintos, objetivos. O ônibus volta a funcionar e a rota que funciona, o ônibus foi incendiado. Tudo de forma muito sucinta para não permitir interpretações equivocadas.